Olha aqui, a transformação da nata em manteiga. Vai batendo, batendo, até ela virar manteiga, aliás. Essa aqui é a manteiga, já virou ele. Aqui, vai juntando esse leite, vai juntando o leite. Depois a gente escorre, depois que tiver todo, a gente lava ela, aí vira manteiga. Depois eu volto. Olha aí, pessoal. Tá quase virando manteiga já. Eu já escorri bastante o leite, aí vai batendo, vai batendo até transformar meu peixe. Quase virando, vai ter que ficar assim, ó. Daí, vai batendo, vai juntando o leite. Talvez no liquidificador é melhor, não sei. Ou então naquele sué. Como eu não tenho, eu tô batendo no garfo mesmo. Ou no processador. Não ia convoscar, mas ia fazer muita bagunça. Vai aqui no garfo mesmo. Aí vai juntando mesmo, vai juntando. Depois eu volto com a manteiga pronta, tá? Olha aí, pessoal. Você vai lavando, lavando ela, troca de água. Vai lavando, lavando, lavando. Aí ela para de sair a água branca, que seria o leite. Aí só tem a manteiga. Isso aqui já é a manteiga. Entendeu? Aí, ó. Tá saindo uma água mais ou menos. Não tá branca mais. Seria leite, né? Se quiser lavar, quanto mais lavar, melhor. Mas eu já vou parar. Aí agora é só pôr sal e pronto. Tá? Pronto, pessoal. Já virou manteiga. Limãozinha, salgadinha. Agora é só colocar na embalagem. Como essa aqui. Certo? Tchau. Espero que tenham gostado. Viu? Tchau.